Violência no Paranoá. Um homem morreu após ser saqueado pela companheira. A Tuzinho vai contar essa história pra gente. A mulher alegou uma legítima defesa. Vamos ver. Ah, ele tá aqui comigo? A Tuzinho! Tô vendo inclusive agora imagens ali do corpo de bombeiros quando chegou até a residência pra tentar salvar o homem que levou essas sacadas aí da companheira. Segundo ela, tava sendo ameaçada por ele. É isso, Tatu? Isso mesmo, Fred. Tarde pra você. Agora sim, tarde, né? Esse caso aconteceu neste último domingo. Era por volta de umas nove e meia da manhã quando a própria mulher, autora dessas facadas, né? Desse crime, desse homicídio. Ela acabou ligando para os bombeiros e acionando ali os militares para prestarem os primeiros socorros para a vítima. Esse homem de 42 anos, que segundo informações seria ex-companheiro dessa mulher, mas ele vivia ameaçando ela. Inclusive, ontem, domingo pela manhã, ele foi até ela pra ameaçar com uma faca. Ela ali, pra se defender, ela acabou pegando a faca e desferindo alguns golpes nele. Ele caiu no chão de imediato, ela ligou para os bombeiros. Assim que os militares chegam no local, Fred, ele está numa parada cardiorrespiratória. Os bombeiros tentaram reanimá-lo, mas não conseguiram. Ele veio a óbito ali mesmo, no local. Já a mulher, a polícia militar foi acionada, a polícia civil, para o local. Ela foi presa em flagrante, levada até a 6ª DP do Paranuá, em depoimento inicial à polícia civil. Ela disse que matou aí esse homem por conta de um legítimo defesa, porque estava sofrendo ameaças e ali não aguentando mais. Mas só que ela não percebeu que tinha matado ele. Ela ficou ali realmente agitada. Ela foi presa em flagrante, como disse. Deve passar agora, Fred, por uma audiência de custódia para definir o futuro dela. Se fica ou não fica presa por conta de ter tirado a vida do ex-companheiro ali na quadra 34, setor de oficinas do Grande Paranuá. Fred. Cara, pois é, a gente não tem aí as circunstâncias, né, direitinho de que aconteceu lá dentro. Depende aí também muito da cabeça do juiz ou da juíza para saber se ela vai ficar presa ou não. Fato é que ela, depois de ter matado, falou que foi legítima defesa e ainda chamou socorro. E isso tudo aí já ajuda um bocado ela, hein? Já ajuda um bocado ela nessa decisão.